Nós estamos aqui com o Francisco Maturro, que é vice-presidente da Associação Brasileira do Agronegócio e também presidente da AgriShow. O que a gente pode destacar desse setor agro, daqui a pouco já fechando o ano de 2018, tivemos um ano positivo? Nós tivemos um ano positivo, o setor vai indo bem e agora, sobretudo nesse momento, nós estamos com um câmbio na ordem de R$ 4,00, isso é muito favorável para o agronegócio. Mas isso só vale para essa safra que nós estamos aqui, porque nós plantamos num câmbio menor, estamos colhendo num câmbio maior, que é importante. Agora, daqui para frente, nós vamos comprar insumos defensivos, fertilizantes, com câmbio muito alto. Então, estamos entrando na safra de verão, é um problema que podemos estar comprando a preço muito alto para vender num momento depois que nós não sabemos quando será o câmbio. A gente pode dizer que se espera crescimento, que nem fechado ano passado, o Brasil cresceu um pouquinho no seu produto interno bruto e foi graças ao agronegócio. Se espera o mesmo resultado? Se espera o mesmo resultado ou mais, esse ano a gente imagina que deve crescer na ordem de 8% a 12%. Eu acho que o nosso setor fica por aí. O senhor também é presidente da AgriShow, que é uma das maiores feiras de tecnologia agrícola da América Latina, que acontece lá em Ribeirão Preto. Nesse ano nós tivemos números bem expressivos, eu vou até colar aqui, foram 159 mil visitantes, mais de 800 marcas, mais de 80 países, 2,7 bilhões de negócios iniciados na feira, uma grande feira. O que a gente pode esperar para o ano que vem, para a edição do ano que vem? Bom, uma feira como a AgriShow não pode ser medida só por esses números. Nós tivemos um crescimento sobre uma base de 17, na ordem de 22,7%. É absolutamente importante esse número, é muito bom. Mas a feira tem que ser olhada também com a oportunidade que o fabricante tem de ter contato com o usuário de seus produtos, de conversar com esses agricultores, produtores, que vêm, trazem informações importantes, que levam informações importantes, é uma troca de informações para que as empresas melhorem seu produto e adequem seu produto às demandas do campo. Agora, para o próximo ano, 2019, nós temos uma grande novidade. Nós teremos o início de uma fazenda de integração lavoura-pecuária, numa área contígua AgriShow, aberta para visitação durante a semana da AgriShow, de integração lavoura-pecuária e floresta. Teremos mais 440 mil metros quadrados incorporados a essa feira e mais 180 mil metros quadrados de hortifrutos, produtos de hortifrutos. Nós teremos os próteses de sementes defensivos e fertilizantes. A AgriShow passa a ser uma feira com 1 milhão e 20 mil metros quadrados. Aí, seguramente, é a maior do mundo mesmo no segmento, é a maior do mundo em volume de negócios. Pode parecer um pouco arrogante dizer o maior, o maior, mas ela se tornou uma feira gigantesca. É uma verdadeira cidade de tecnologia, uma verdadeira universidade a céu aberto. Convido a todos, no dia 29 de abril a 3 de maio de 2019, nós estaremos lá para receber os produtores, os expositores, as rodadas de negócios, as delegações estrangeiras, para fazer negócios e ver o que o Brasil tem de melhor. No cinturão tropical do globo, ninguém bate o Brasil nessa tecnologia. Perfeito, obrigada. E até o ano que vem, lá na feira, bons negócios. Se Deus quiser, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos na AgriShow 2019. Perfeito, obrigada. Bom, AgriShow, só lembrando, acontece em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Eu sou Elisa Malicheski, da 41ª Expo Inter, para o portal AgroLink. E aí, eu sou Elisa Malicheski.